Olá caros alunos, continuando nosso curso de apresentações Google, vamos trabalhar um pouquinho com a transição de slides. Temos aqui um slide, slide 2 por exemplo, clicar aqui em slide, alterar transição. A princípio, seus slides não têm nenhuma transição aplicada a eles, você pode observar aqui ó, nenhuma transição aplicada ao slide selecionado, que é o slide 2, ok? Vamos aplicar aqui algumas transições. A ferramenta de apresentações do Google tem algumas transições, são elas esmaecer, deslizar a partir da direita, deslizar a partir da esquerda, virar cubo e galeria. Vamos dar um dia nessas transições para ver como elas funcionam. Vamos aplicar aqui esmaecer. Percebam que cada transição, cada animação tem uma velocidade que você pode aplicar, desde mais lenta até mais rápido. Você clica aqui no mouse, esse quadradinho aqui ó, você arrasta segurando o botão esquerdo para a esquerda, mais lento, aí coloca o tempo aqui ó, transição acontece de 5 segundos, ok? Até muito rápido, que é extremamente rápido, tá? Ok, vou deixar aqui mais ou menos aqui ó, certo? Eu tenho a opção de aplicar essa mesma transição a todos os slides ou aplicar as transições individualmente. vou deixar só nesse slide, vou clicar em reproduzir para ter uma ideia de como é que ficou o efeito. Vamos lá, reproduzir, ó, esmaecer isso aí, ok? De novo, vamos lá, certo? Aquele efeito de sumindo, né? Ok? Vamos aplicar de novo aqui agora um outro efeito, vou clicar aqui em parar, vou clicar aqui nesse slide ainda, o efeito de deslizar a partir da direita, reproduzir, ó, lá, vem o anterior, a partir da direita, aparece o atual, ok? Clico em parar, deslizar a partir da esquerda, reproduzir, ok? Então ele surge a partir da esquerda, tá? Mais um efeito, mais uma transição, virar, reproduzir, certo? Cubo, vamos colocar uma velocidade maior no cubo aqui, ó, para ver como ele funciona. Espera aí um pouquinho aqui, reproduzir, muito rápido, né? Você colocar no limite da velocidade é tão rápido que você não consegue nem visualizar o efeito, ok? Então, vai ter que clicar em parar, né? Aqui, se a gente quiser colocar mais lento um pouco, ó, reproduzir, tá? Agora você imagina, muito cuidado na aplicação dessas animações, imagina você colocar, fazer uma apresentação de 20 slides, 25, 30 slides, com efeitos lentos, né? Cada mudança de tela, aquela rotação toda de 4, 5 segundos, sua apresentação vai ficar extremamente cansativa para quem está assistindo, ok? Então, cuidado, não vamos exagerar no uso dos efeitos, tá? Tem o último aqui, né? Galeria. Tá? Ele vem assim, ó, certo? Bacana, né? Bem legal. Então, esse slide aqui está aplicado, ó, o efeito galeria, posso ir para o próximo, que não tem nenhuma transição, e aplicar o efeito virar, por exemplo, tá? Posso ir para o próximo, que não tem nenhuma transição, aplicar o efeito deslizar a partir da direita, ok, ó? Os efeitos estão salvos, tá? Muito cuidado para não exagerar, repito, porque pode ser prejudicial para a qualidade da sua apresentação. Tá ok, gente? Obrigado, até a próxima aula.